Oi pessoal, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Revista Meu Norte Já tá no ao viralizou com os vídeos que tão bombando nas redes sociais Bora começar com os de humor logo A Alicia Saraiva postou esse vídeo aí de um dia, digamos, nada normal na cidade dela Repara só no jogo de cintura dessa pessoa Aí você pensa, ninguém vai querer se juntar com essa pessoa aí pra também passar vergonha, né? Ai, não é que achou? Achou mais uma pessoa pra passar vergonha junto? Ainda estamos no meio dos namorados e olha que demonstração fofa que a Jessica Soares fez na marmita do namorado E eu que fiz um coração de linguiça na marmita do meu marido e ele simplesmente amou Postou até nos stories Ah, gente, foi fofo, bora convidar, só critica quem tá solteirão, pronto, é isso Quem bateu também mais de um milhão de views foi o desfile de moda de milhões do Hugo Silva Aí eu já adianto que é um desfile também bem conceito, viu? Bora dar uma olhada Rapaz, o pior, não é que parece mesmo com esse conselho desses desfiles de moda aí nos grandes palcos? Agora o assunto é fofura O Evandro Alves estava filmando essa apresentação quando de repente Quase chorei cacacacá Essa fofura aí é a Maria Vitória Ela tem 10 anos de idade e mora aqui do ladinho, em Timon Ô Maria Vitória, onde é que esse vídeo foi gravado e quem são essas pessoas aí com você? Na escola de arte Beija-Flor, onde eu faço aula de canto São meus colegas de turma da aula de canto A Maria Vitória me disse que não participe de nenhum coral que só faz mesmo aulas de canto Maria Vitória, na parte do vídeo em que sua voz se sobressai, essa parte foi ensaiada? Foi espontânea, eu não tinha ensaiado Bacana, e há quanto tempo você já canta? Desde novinha, desde 3 anos de idade, eu sempre gostei desse lado musical de cantar na igreja de louvar Quase chorei cacacacá O Evandro mal postou e o vídeo já começou a bombar na internet Depois da apresentação dela, postei o vídeo, aí eu saí, eu cheguei em casa por volta das 9 horas da noite Nossa, muita mensagem no TikTok, muita mensagem, muita mensagem E no Instagram várias páginas de fofoca publicando, aí eu já mandei mensagem para a mãe dela Mãe, o vídeo da sua filha estourou No dia seguinte, quando eu acordei, um monte de mensagem no celular da minha mãe Dizendo que meu vídeo estava viralizando no TikTok A música que ela canta é da cantora gospel Sara Beatriz, que chegou a compartilhar o vídeo Tá aí então, muito obrigado aos dois pela participação aqui no Viralizou Maria Vitória, a gente deseja boa sorte para você, que você possa cantar em palcos cada vez maiores A gente está torcendo por você O Viralizou de hoje fica por aqui, eu volto na próxima sexta, você já sabe, com mais vídeos que estão bombando, viralizando nas redes sociais Para encerrar, vamos colocar mais um trechinho da Maria Vitória soltando a voz Se inscreve também, né, então solta aí, tchau e até a próxima sexta O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ela vem pela manhã, eu creio